Oi, eu sou o Zuby e hoje trago pra vocês mais um vídeo, dessa vez aqui trazendo a banlist do TCG que tem poucas cartas, bem reduzida mesmo, mas foi uma banlist bem interessante e hoje eu vou te apresentar, e hoje vamos comentar sobre essas cartas aqui e primeiro eu queria falar sobre as cartas que não estão na lista, que algumas pessoas acharam que ia ser banida eu achava que era bem difícil, só uma dessas cartas aqui a gente tinha certeza que em algum momento ia ser banida mas as outras eu achava bem difícil ser banida, como por exemplo o Calamity, o Hot Dragon Synchro 12 olha que a gente mistura às vezes o CG com o TCG, nem chegou o Centurion aqui no TCG ainda e a galera já queria que ele fosse banido, não tem porquê, ele não está sendo usado ainda o Manadio não faz esse combo com facilidade, quem fará esse combo com facilidade é o Centurion mas o Centurion nem chegou ainda, então não tem sentido banir uma carta que nem chegou tinha alguns pedidos para o banimento do novo Exceed do Puro ali, eu também acho que não fazia sentido porque o deck voltou a aparecer recentemente, é um deck muito bom, é um deck muito decente é um deck aí que é difícil de jogar contra, mas o deck voltou recentemente para o jogo não faria sentido banir ele agora, principalmente que ele já tomou um hit precoce na última lista Banil limitou a principal carta do deck muito rápido, sem o deck aparecer muito e o deck voltou a aparecer agora, e também um Chainage, não faz sentido hitar o Chainage porque é um deck recente, todo mundo está gostando do deck, tem que ver isso também os jogadores competitivos estão gostando do deck, estão usando o deck, apesar que agora como todo mundo usando um Chainage, talvez mude para outra coisa certamente não será a Cachitira, mas ainda tem o ICS antes da lista ser efetiva então é a última chance dos jogadores jogarem de Cachitira então no ICS de Cancun, que vai começar amanhã, talvez tenhamos muito Cachitira porque pode ser a última chance dos jogadores jogarem com o deck porque a partir do dia 25 de setembro, o Cachitira Arise Hart estará banido do jogo então o Cachitira aqui vai perder seu principal monstro, seu boss, o que carregava o deck ele já estava limitado, ele que carregava o deck, fazia o deck funcionar ainda agora eu acho muito difícil jogar de Cachitira, mas você vai poder usar a Engine do Cachitira porque nenhum outro card levou hit no Cachitira e o Fenrir vai vir na lata, o Fenrir e o Unicórnio vão vir na lata e é claro que o Conome quer aproveitar da lata, depois eles podem lançar outra banlist também eu creio que a próxima lista vai ser num período menor de tempo não vai durar os 3 meses geralmente que duram deve que vai ser um período menor de tempo antes da virada do ano deve ter outra lista ali mas ainda você vai poder usar seus Cachitira que você tirar na lata como Engine, como deck próprio eu acho bem difícil do Cachitira funcionar agora sem o Arise Hart com o Arise Hart já estava um pouco mais complicado principalmente se o oponente se preparasse para enfrentá-lo mas agora sem ele, o deck como deck morre e se torna uma Engine muito boa claro, o Fenrir ainda é muito bom em vários decks você vai querer as 3 copas em vários decks o Unicórnio também, dependendo da build, ainda é muito bom mas o Cachitira como deck próprio terminou por aqui termina no dia 25 de setembro é um hit bom, como eu falei o Calamity de Sincron 12, que alguns queriam ser banido, não faz sentido alguma carta de Unchained também não faria sentido muito cedo e é um deck que a galera gosta é um deck que a galera gosta de enfrentar também porque não é um deck absurdamente roubado como o Cachitira não é um deck desconfortável de você enfrentar contra ele você tem a sensação que você pode virar o jogo quebrar a mesa do oponente diferentemente aqui do Cachitira quando você toma a borde ali além de problemático e demorado o jogo você tem a sensação que não tem como passar por aquilo a não ser que você abra com o livro da lua ali abre com alguma carta de tomar controle do monstro do oponente que estava sendo muito usada então agora o Cachitira aí termina a sua história no card game competitivo sem o Arise Heart e aqui nas limitadas temos dois hits no Dragon Link que também é um dos principais decks do formato tá aí né, voltou a aparecer muito Dragon Link, Bestial, Chaos Spaces tá limitada né o que já não é grande coisa mas tá aí né, limitada e o Bestial Magnamute também vai vir na lata esse aqui tá limitado ele é o melhor né ele adiciona outro dragão ele adiciona dragão pra mão no final do turno ele é o melhor Bestial tá aparecendo aí na tela limitar ele faz sentido então Bestial Magnamute também está limitado no jogo dois hits no Dragon Link hits que não atrapalham tanto igual a gente gostaria né que Dragon Link sim é um deck mais antigo né mas não faz sentido dar o hit no Lubelion por exemplo o Lubelion vai vir na lata agora apesar que o Magnamute também vai vir na lata mas o Magnamute veio originalmente como super raro é que ele era uma super rara cara mas originalmente ele veio super raro ali é mais fácil dar um hit nele né Chaos Space também é uma carta bem antiga limitou duas cartas aqui importantes para o deck mas um deck jogável é um deck ainda que a galera vai usar né esse Magnamute aqui vai fazer a galera sentir como se estivesse jogando de Dragon Link no Master Duo né agora Chaos Space A1 dói um pouco mas também não é a maior tragédia do mundo não você vai colocar três outras cartas ali que podem ajudar na sua estratégia que pode ajudar na consistência do deck e é difícil hitar Dragon Link hitar decks de dragão né porque sempre estão recebendo suportes você não quer matar um deck que você sempre vai vender alguma carta para ele né que é o caso aqui do Dragon Link e aqui fora da lista para a minha alegria Heron of Orange Light agora sim meus decks de fada vão melhorar bastante deck de ritual melhora bastante o Drayton dá uma sobrevida né apesar que ele ainda sofre para quase todas as interações do jogo mas Heron of Orange Light é uma carta muito boa para decks de fada pensando no futuro também espero que venha muitos decks de fada aí para o jogo essa é a melhor handtrap do jogo para mim favorita é a minha handtrap favorita né porque eu gosto mais de decks do tipo fada ritual né então Heron of Orange Light é uma carta que deveria estar fora da lista mesmo né ela é um gama só que ela é um gama que não entra na mesa e ela é um gama que você só pode usar em decks de fada né bem restritiva é uma handtrap muito importante para esses decks faz esses decks dar uma melhorada todos os decks de fada vão dar uma melhorada graças aqui o retorno da Heron of Orange Light e tem também aqui a Gazelle né Gazelle aí para os jogadores de Salamangreit ficarem felizes era o que a galera mais esperava a Gazelle a 3 e finalmente Gazelle está a 3 com certeza você vai ver muito principalmente no regional de Yu-Gi-Oh! no Brasil você vai ver muito Salamangreit com Gazelle a 3 né então aqui os próximos eventos antes da lista né só tem um que é aqui o ICS Cancun né evento que eu falo eventos eventos de ICS né o ICS Cancun aí depois Indianapolis e Bolívia já vão ser outra lista né se bem que é um mês depois da lista né dá pra se preparar bastante então o último evento grande com Caixitira vai ser o evento aqui de Cancun né e tem o regional também mas eu acho que o regional daqui do Brasil já é depois da lista né então último evento pra gente ver Caixitira no grande cenário competitivo vai ser aqui em Cancun né que sem um Arise Heart vai ser bem difícil comente aí o que você achou da lista se você gostou aí né Orange Light aqui fora da lista muito bom espero que a Konami tenha Dex de Fada aí pra gente usar né Caixitira Arise Heart banido aí também foi um hit muito forte muito bom né Caixitira já fez sua história no jogo aí e agora já deu né comente aí o que você achou se você gostou desse vídeo deixa aí seu gostei compartilha com seus amigos e grupos se você quiser e puder vire membro do canal e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos e aí